Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí, lá do céu pra terra, vamos fazer uma foto aí, vai lá, aí ó, é isso aí galera, fazendo a foto aqui ó, galera, quer fazer um salto animal na queda livre, vem aqui com o goi, com o guilhão, fala aí, segundo salto, recomenda, vamos bater no papo. Vai voltar, né? Parabéns, o seu salto foi demais, você mandou muito bem, agora faz o curso que não acredita, parabéns menina, tá aí.